Eu queria chamar agora aqui no palco meu irmão, meu querido irmão André Lelis e a Camiano Fala Durvalino! E aí meu rei? Joga pra cima essa energia, são 20 anos de asa, Tiago e a cadeira Quanto tempo estou longe de você? Quanto tempo ainda tenho pra te ver? Você é a minha vida, sem você não há saída nem luz pra se ver A saudade bate forte, é pra valer, nem os anjos podem me compreender Falta a chama, minha estrada, não há luz na madrugada, nem só pra nascer Quantas ruas eu ainda vou ter que esperar, quantos sonhos eu vou ter que me lembrar Só me resta um verão, o acorde da canção pra você me escutar Quanto às ruas eu ainda hei de te esperar, quantos sonhos eu vou ter que me lembrar Só me resta um verão, o acorde da canção pra você me escutar Quero ter você pra mim, a mais bela flor do meu jardim Diz que me ama, que me quer, que é bom demais Quero seu amor, assim, me faz navegar no mar sem fim Diz que me ama, que me quer, que é bom demais Quantas ruas eu ainda vou ter que esperar, quantos sonhos eu vou ter que me lembrar Só me resta um verão, o acorde da canção pra você me escutar Quero ter você pra mim, a mais bela flor do meu jardim Diz que me ama, que me quer, que é bom demais Quero seu amor, assim, me faz navegar no mar sem fim Diz que me ama, que me quer, que é bom demais Joga no mar sem fim Transcrição e Legendas Pedro Negri